Arrume-se comigo, manda a evangélica pra ir pra... Cadê minha? Vamos embora, primeiramente, né minha gente? Vamos fazer um coca aqui, dar um som Nesses cabelo O que é isso, hein? O que é isso? Nós é, nós é crento, nós é cristão, nós não é febosa não Primeiramente vamos tirar isso aqui, né? Põe essa belezinha aqui, não supi Tá meio agrível Nesses cabelos Que é isso que credo que os cabelos são uma tira fina Olha Que boninho Que bom, olha o cabelo Ela nem começa assim Batão de cabelo Olha Pessoa de cabelo, pra nascer, é cabelo De privado, viu? E tira da perna também, viu? Deus, a perna se tá facado Vai com limpo Graças a Deus, aleluia, amém Aí agora vamos chamar o look pra vocês Que eu mesma faço meu look de vangênica Porque aqui é difícil achar Vamos chequear vocês Primeiramente Primeiramente com o preto Olha que lindo Essa calça Maravilhosa Ainda vem com o bolso Pra você botar O seu celulite E também Você pode botar Fone de ouvido Que tu quiser Dinheiro Você levar dinheiro Não bota dinheiro Então fica só os bolsos Sem comer Aí agora Eu tenho também Essa blusa Eita, Glória Essa blusa aqui é da oção Minha gente O bicho é grande Ele peça o vestido Olha É assim que nós temos que vestir Porque o nosso corpo é santo Ainda tem umas crentas aí Que são Jesus São Jesus da calça Mas vamos lá Vai combinar Não vai, minha gente Não é a mesma cor não Mas vai combinar Eu sei disso Que vai combinar Então bora lá Uma M A blusa A calça é uma M também Dá pra vocês verem É E esses dois aqui Eu comprei lá No loja popular Gente Que agora Eles estão trazendo Moda evangélica Tá que feio Pessoal nos crentes Aleluia E eu vou te mostrar Que eu também comprei Essa daqui Essa daqui ó Ela vem com Tapabumbum Ó Tapabumbum Viu minha gente Também comprei Essa daqui Esse negócio aqui Não presta não Viu minha gente Ainda bem que Não foi eu que comprei Eu que ganhei Mas não presta Não tampa nem Não tampa só a cara Porque bunda Isso não tampa não Vamos simbora E também Essa daqui Que é a mesma Mesma cor A dessa Só muda a cor Ó Tá vendo Uma cor dessa Rosa Aí tu não vem dizer Nada Qual as duas Que eu preferi Gente Minhas que eu preferi Da mesma Que eu gosto É verde Roxo Né E lilás Porque tem o roxo Roxo E tem o lilás Que é mais clarinho Então eu gosto Desses dois Certo E pink Pronto Mas eu uso Qualquer coisa Ainda mais Dada É que eu uso Meu produto Eu uso é tudo Então gente Eu já tô com meu topzinho Aqui Certo Ó Um jarpe aqui E aí vocês sabem Que eu tenho problema Certo Né Então eu fico me coçando Se eu passar qualquer produto Qualquer coisa Eu tenho que ir rapazinho no clube E vamos tomar um negocinho Carreter E aí eu tô decumado E eu esqueci Ah Meu Deus Nós não é fraca não Vamos tomar o pré-credzinho Né Dar o som aqui Pra nós Pegar todo o fervor Então me diz Jesus Que hoje o negócio Vai ser pesado Que hoje é o que Meu Deus É fruto Sim gente Eu vou mostrar aqui Esse negócio é muito cheio Tem um cheiro de frutos Esse é o meu pré-credinho Certo gente Agora que eu comprei É Eita poxa Eu não vou saber ler esse nome Se vocês sabem ler Vocês dizem aí Tá um pouco aqui Meio espantoso Meio espantoso Né Esse armão aqui Mas não vamos ver isso Vixe Maria Que ficou pior Mas é esse aqui Que eu tô usando Cerdinho Vamos embora Ou cheiro gostoso Pelo menos É ter um cheiro De chute-frute Aí disse que é pra dar Oh meu Deus Bota aqui Senhor Diz que é pra tomar Um trequinho desse Em 200ml Em 200ml Eu acho que em todos São massinhos Acho que a cabeça Dessa garrafa É muito pequena É pra pegar Uma garrafa maior Melinda Que cheiroso Viu Tomar que tu seja gostoso Gente Porque então Se pra treinar É que são Jesus Na casa É muito Ele mexe bem Muito Bota força Pode botar força Pode botar Vamos lá Tem que ajeitar bem Muito Para lá Bicho maré Porque O bicho passou De 200ml É bom Maravilhoso Amei Parabéns Que petinho Maravilhoso Fechou Oh glória Porque a fechar Oh gente Esse petinho aqui Que delícia Vamos lá Minha gente Que eu tenho que Estar lá De 5 horas Já é 4 horas Então tem que tomar Sempre uma hora Antes Certo gente E o bem estar Parece que vai parar Esse mês Minha minha ideia Mas faço em casa Faço com vocês Vocês que lutem Vai fazer Nessas comigo Todo dia Oh Eu fiquei branca Eu já sou branca Aí você fica Me deixando mais branca É sério Olha só Feio de uma época Vamos lá Minha gente É difícil Quando a gente Tá na prova E vem Minha menina E adipetando Vou pegar aqui Um negócio Pra esses cabelos Aqui Minha gente É meu cabelo natural É esse Cacheado Gente Vou vestir aqui A calça Pra vocês Gente A calça É muito boa Certo? Muito Boa Minha menina Gente Gente Essa lata Não trazia roupa Não Acho de tanto Falar Vestei aqui Se eu não cair Vocês gostaram Do meu cenário? Eu faço Vim em todo Campo Não tem Essa frescura Não Vai se acostumando Meu Leuzinho Tá com tudo Peraí O pai Agora Essas calças Tudo é limpo a botar Mas uma amiga minha Me ensinou um truque Gente Bota o saco no pé E enfia Diz que Passa direto Depois eu vou testar Essa aí Porque cara Não sei Calça E vem uma triculada E virada E virada E virada E virada Não sei se isso é Parabéns Mas isso é Por ar Isso é Por outro Veste Vamos já Não sei Bem Bem Que ela disse Que é Miada E mimém Aqui É Aqui É como A crente Se deve Vestir Para ir Para a academia Certo Olha que coisa Mais linda Senhor Agora eu vou mostrar Lá fora Para vocês Se for o pênis Como é que eu vou Eu já é gruto Minha gente Ah Jesus Minha irmã que pediu Que eu Eu sou rebelde Porque o mundo Quis assim Porque nunca me Tarei o seu amor Eu não vou Tá cheio de pó Porque a gente também Não pode ficar com chula Não é nem meu filho Não sei Que tem Pau Mê Mô 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 Ai Mô 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 Gente tô pronta Glória a Deus Aleluia Olha Que pode agachar Pode abrir a perna Pode fazer tudo Não abaixa nada Minha vitória Eita glória Tô muito feliz Minha gente Porque agora Eu tô conseguindo Opa Evangélica Pisa na cabeça Pisa na cabeça Agora eu me sinto Eu me sinto Muito melhor Muito melhor A calça aqui Calça muito bonita De verdade A blusa Perfeita É É É Linda 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 Acabou o vídeo Por aqui Viu Já se inscreve No canal Ativa o sininho De notificação Senão todo Vai cair Tchau Amo vocês Tchau 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 Tchau